Do livro Trovas do Outro Mundo e Psicografia de Francisco Cândido Xavier Ideias e Trovas Estranha o quadro na terra, medicina estende as mãos, cura os doentes que encontra, vem a guerra e mata os sãos. Cultura, quanto mais alta, mais serviço tem por dom, entendimento não vale se não pratica o que é bom. Ventura terrestre apenas, é a mesma em qualquer lugar, tanto se ganha em perder, quanto se perde em ganhar. Ninguém diga o que não saiba, se deseja ser feliz, e nunca diga o que sabe, sem saber como se diz. Caridade, quando surge, amparando um coração, é cor da chuva caindo na planta seca do chão. Ricardo Júnior A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL